Os gredo macacos me mortam. Olha o Alterosa, alerta não para! A casa caiu para dois homens presos por militares do 40º Batalhão no bairro Elizabeth Ribeirão das Reves, na região de Justinópolis, no nosso querido Just. No local, a polícia prendeu maquinário para a fabricação de armas artesanais que seriam, olha aí, ó, e pouco pra todo lado! É mais Mineiro dos Cariocas! O repórter André Santos tem todos os detalhes. Renato, nós estamos no bairro Elizabeth, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui, na noite desta quinta-feira, a polícia militar fez a casa cair para uma dupla que, acredite, além de comandar um ponto de venda de drogas aqui na região, também estava comandando uma fábrica artesanal de armas que eram repassadas para outros traficantes aqui da região de Ribeirão das Neves. A polícia chegou até o local através de uma denúncia anônima e, ao fazer a diligência, encontrou todo o aparato para a fabricação de armas, em especial, submetralhadoras calibre 380. Dois homens foram presos e, além deles, farto material de drogas aqui. Cocaína, crack, maconha, até um pé de maconha, balanças de precisão e material farto para embalar a droga e fazer a distribuição. Os dois homens estão presos, foram levados para a delegacia de plantão de Ribeirão das Neves que fez o controle da ocorrência. A gente aprendeu um material que é utilizado, um maquinário que é utilizado para a fabricação de armas, de fato. Já tinha um carregador pronto no local, municiado com cinco munições calibre 380 e essas outras máquinas que se usam para fabricar submetralhadoras calibre 380. 344 filhos de cocaína, 84 buchas de maconha, um outro pé de maconha natura que estava plantado no local, quatro balanças de precisão, um vasto material para a dolagem de drogas e todo o material também utilizado para a fabricação de armas. É, grande major Jarbas, uma lenda da polícia militar. A casa caiu, o Etel Corrêa, nossa referência dos jornalistas policiais. Também mandou um forte 7-3 para o senhor e para todos os militares do 40º Batalhão Canão Arrumado. Vocês viram que tem até a máscara daquele filme V de Vingança, né? Ali, os camaradas estavam preparados para o pior, meu amigo, porque essas máscaras não é máscara de corona, não! Chocoronga, lazarento! Isso aí geralmente eles usam ou para cometer um assalto, até mesmo aí uma execução, um assassinato, já que era uma fábrica de armas. Ontem mesmo eu falei aqui na Alterosa Alerta das macaquinhas. Você sabe, meu amigo, o que é uma macaquinha? Você sabe o que é uma macaquinha? Não é a esposa do macaquinho, não! Não é a amiguinha do macaquinho, não! A macaquinha é uma submetralhadora! Pipoco para todo lado! Pipoco para todo lado! E há uma febre dessas macaquinhas nas ruas da região metropolitana, porque armeiros como esses, que foram presos por militares do 40º Batalhão, fabricam ali de maneira artesanal, caseira, e aí espalham para as gangues, para as facções, que na guerra do tráfico de drogas, metem pipoco para todo lado. Então, canão arrumado! Parabéns aos militares do 40º Batalhão!